Oi gente, eu sou a Helena, bem-vindos ao meu canal. Em setembro desse ano, meu marido anjou emprego na Holanda e nós nos mudamos pra cá. E eu resolvi dividir um pouquinho das experiências que eu estou tendo aqui com as outras pessoas. Comecei com o blog, helena.er.com.br, e agora resolvi fazer vídeos também pra quem prefere esse tipo de mídia poder acompanhar e conhecer um pouquinho mais da Holanda, de alguns lugares que a gente visita por aqui, alguns passeios em outros países que a gente está tendo a oportunidade de fazer. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o interior das casas. Como nós procuramos apartamento mobiliado, olhando algumas casas, deu pra ver um pouquinho como é o jeito deles de montar a casa aqui. A primeira característica que a gente percebeu em muitas casas foram as escadas. Geralmente escadas íngremes, com degraus altos e estreitos. Isso porque há algum tempo os impostos aqui eram cobrados pela largura da casa. Então eles preferiam fazer casas mais estreitas, de dois ou três andares, e colocar a escada de um jeito que ela não ocupasse muito espaço. Em algumas casas de Amsterdã, principalmente, é possível ver até ganchinhos do lado de fora, porque os móveis pra entrar nas casas não conseguem passar por essas escadas. Então as pessoas precisam de cordas pra colocar nesses ganchinhos e pôr os móveis pela janela. Outra característica aqui são as janelas, que geralmente são bem grandes. Quando a casa é terra, é até um pouco estranho, porque você andando na rua consegue enxergar bastante dentro da casa, dá pra ver o cômodo todo. E geralmente tem até uma cortina pra dar um pouquinho mais de privacidade pras pessoas. As cozinhas também são um pouco diferentes, a maioria no estilo americana, ou seja, ela fica meio na sala, mas dividida por aquele balcão. Em algumas casas que eu fui, eu achei muito estranho, porque não tinha nem esse balcão pra dividir. Então tinha o sofá, a mesa, e continuando a parede, a geladeira, o fogão, sem nenhuma divisão da sala, o que eu achei um pouco estranho. Além disso, nas cozinhas, na maioria delas tem a máquina de lavar louça, o que é bem fácil de se acostumar, passa a ser uma sensação. As geladeiras geralmente são camufladas, porque a porta da geladeira é a mesma porta que do armário. E os fogões geralmente são aqueles cooktop, e o forno também é microondas. Você escolhe se quer usar como forno ou como microondas, mas é no mesmo lugar. As máquinas de lavar aqui não tem um espaço próprio pra elas, não tem lavanderia nas casas. Na nossa ainda tem um quartinho, tipo um depósito, onde fica a máquina de lavar. Mas na maioria, a máquina de lavar faz parte de algum outro cômodo, ou da cozinha, ou do banheiro. Quando a gente viu uma na cozinha, confesso que eu achei bem estranho no banheiro, até que ela combina um pouco mais. E como não tem lavanderia, também não tem tanque. Então eu estranhei bastante quando eu fui usar o balde pela primeira vez, que foi quando eu percebi que não tinha tanque, eu ia ter que encher no chuveiro. Outra coisa são os banheiros. Na nossa casa aqui só tem um banheiro, que faz parte do quarto da suíte, então também eu achei um pouco estranho pra visita, assim tem que entrar no quarto pra usar o banheiro. Em outras casas que tem dois banheiros, algumas vezes um fica com vaso sanitário, o outro fica com chuveiro, e um deles tem pia, mas não é em todos que tem pia, não. A iluminação das casas aqui também é um pouco diferente, porque geralmente é um pouco mais escuro do que a gente tá acostumado no Brasil. São lustres menores e às vezes abajures que compõem o ambiente, e não deixam tão claro quanto a gente tá acostumado aí. As portas de entrada das casas só abrem por fora com chave. Então se você esquecer sua chave, bater um vento e fechar a porta, você tá preso pra fora. É sério. Outra coisa, como aqui, né, por conta do frio, então perto das portas de entrada sempre tem um lugar pra você pendurar os casacos, deixar sapato, deixar os cachecóis, as luvas, e o nosso aqui fica do lado de fora do apartamento, num hallzinho. A gente mora num prédio que tem o térreo e mais dois andares, e a gente mora no segundo andar. E lá fora que ficam os nossos casacos, os nossos sapatos, e a gente não tem preocupação nenhuma que ninguém mexa, o que é bem legal. É isso, vou ficando por aqui. Quinta-feira eu volto com vídeo sobre livros, que também é um outro blog que eu tô trabalhando, que eu também vou transformar em vídeos. Toda quinta-feira eu posto sobre algum livro, ou sobre alguma mostra grátis de livro que eu li, as minhas impressões, o que eu achei legal, se eu recomendo ou não. Então, quinta-feira eu tô aqui pra falar dos livros, terça-feira eu volto pra falar um pouquinho da Holanda. Se você gostou, curte, compartilhe essas coisas que você já sabe. Obrigada. Tchau.